E aí, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Passando aqui para dar algumas dicas sobre o desafio 3. Recapitulando, então, no desafio 1, nós realizamos a análise de uma prática extensionista com base nos critérios de inovação social, nos princípios e diretrizes da extensão, procurando afiar o nosso senso de qualificação, como poderia qualificar, tornar mais robusta essa prática selecionada. Avançando, nós fizemos o desafio 2 e lá vocês listaram algumas demandas locais ou oportunidades de melhoria e também avançaram no entendimento de uma delas, entendendo o contexto delas, dessa demanda, de uma determinada demanda selecionada. Já para o desafio 3, então, qual que é a ideia? É que, a partir dessa demanda selecionada, proponha soluções por meio de um projeto de extensão simplificado, entendendo como um projeto de uma atividade de extensão, nesse caso um projeto, que envolva uma instituição educacional, servidores e alunos, que possa envolver uma instituição educacional, propondo algo para o ambiente externo, que seria esse, então, esse contexto local desse desafio selecionado de vocês. Para facilitar o entendimento, vou pegar o exemplo de uma atividade feita por uma aluna aqui desse curso, dessa nossa última oferta. Ela selecionou lá um desafio relacionado à mobilidade urbana, por exemplo. E o sub-tema do desafio dela, especificamente, era trabalhar a mobilidade urbana por meio de uma frente específica, relacionada à redução do uso do automóvel individual. Nesse caso, simulando, então, uma proposta para o desafio 3, como trabalhar isso? Seria como posso, em conjunto com, no meu Instituto Federal ou na minha Universidade, que atuo em conjunto com a rede de atores envolvidos, desenvolver soluções para a redução do uso do automóvel individual? Seria essa a pergunta a ser respondida por meio de um projeto de extensão simplificado no desafio 3. Como proceder, então? Lá no desafio 3 do Moodle, vocês viram que tem um modelo de projeto de extensão simplificado, que deve ser usado. Vocês baixam, preenchem, preencham, mandam, podem mandar lá no Moodle. E, em seguida, a gente tem uma segunda etapa. Finalizado o prazo de envio, vai iniciar o prazo de avaliação. Então, cada proposta enviada, vocês vão avaliar, vai receber duas avaliações. Ou seja, cada aluno vai avaliar duas outras propostas com base nos critérios, num formulário de avaliação que está disponibilizado. Ok? Espero que tenha ajudado na compreensão e estou completamente à disposição de vocês aqui no Moodle. Só mandar qualquer dúvida, a gente responde aqui o quanto antes. Tá? Bom trabalho, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau! Tchau!